Ai meu Deus do céu, mas onde nós tá? Eu só lembro que nós tava dentro de um navio aí, pá, caiu um raio, explodiu, bateu e nós foi jogar nessa jangada aí. Que lugar é esse? Amor? Olha você! Oi? Você acordou? Meu Deus! Vem pra cá! Eu tava com sede. Vem aqui no canto! Eu tava com sede, deu pra beber água da chave. É, mas olha o que tem na sua frente! Sim, eu tava com medo dele, eu não quero morrer. A gente vai morrer? Não, 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 não sei, mas tem um tubarão ali! Ah, eu não quero morrer. Não, não vai morrer, mas vai ter que dar um jeito de sair daqui. Ó, tem uma ilha ali na frente, mas aí não tem nada, eu tenho três pão e uma maçã. Eu também tenho três pão e uma maçã, foi o que eu consegui pegar do navio. Eu não, eu só levei uma porrada na cabeça quando eu tava aqui. Ah, ferrou. O que aconteceu? Aí um monte de coisa na nossa cabeça, daí o navio começou a afundar. Daí como o corpo fica leve na água, eu consegui te trazer pra dentro, pra cima desse lugar, daí a gente ficou banhando aqui. Nós tava num cruzeiro tão legal, nós tava chegando no Japão. Sim, aí a gente veio parar nesse fim de mundo. É, e eu tenho aquelas feiras de anime moda horror. Eu tô no frente. Ferrou. Eu não quero morrer aqui. Não, não vai morrer, é o seguinte, não é preciso ir desse lugar. Primeiro, tem um barco ali, fundado. Não sei se consegue ver, mas tem um tubarão aqui. Tem um tubarão aqui. Eu, eu, é o seguinte, eu preciso que você distraia esse tubarão. De um jeito, fica na pontinha, fica... Ai, meu Deus! Ai, eu escorreguei, me ajuda. Meu Deus, sobe aqui. Calma, tá aí, pronto. Calma, ok. Tá, tem ali. Eu, eu tô ficando com, com, com frio. Eu tô com muito frio. Tô ficando com frio. Não é preciso sair daqui, não é preciso se esquentar. Tá, eu, eu preciso ir lá naquele troço pra ver o que tem lá. Tá. Naquele barco. Distraia esse tubarão, que eu vou correndo pra lá. Tá bom, eu vou ficar nadando aqui na... Tá, eu vou dar no três, vai. Um, dois, três. Eu vou lá. Pulei! Toma cuidado. Fica próximo ao barco. Se ele vem pra cima de você, você sobe no barco. Que eu tô indo. Oi. Toma cuidado. Ali deve ter alguma coisa. Que não é precisa, né? Não tem... Eu já chego aí. Não sei, eu vi. Será que eu trouxe minha câmera? Ah, tá pegando ela, velho. Ok. Tem uma tinta? Não sei o que não vai fazer com uma tinta, mas tudo bem. Nossa, aqui eu vou ter que postar na internet esse trem doido. Esse trem vai ser doido. Pegar isso aqui, pegar isso aqui, pegar tudo isso aqui. Eu acho que eu... Deixa eu ver mais o que tem aqui. Olha, tem um carvão. Isso aqui pode ajudar a nós a se esquentar. Vou voltar. Eu tô voltando. Bem logo. Meu Deus, o tubarão tá ali. Será que ele vai vir pra cima de mim? Cuidado. Cuidado, não vai ter o perder, não. Sai daí. Vai logo pro barco. Pronto, vai dar. Pra jangada. Vai dar, vai dar. Pode ir pra jangadinha. Vai ter que dar um jeito de ir pra aquela ilha. A gente vai nadando. Parece que o tubarão virou de costa. Tô indo, tô indo, tô indo. Vem, vem, vem. Tô indo. Vou conseguir. Ai, meu Deus. Eu tô com muito frio. Eu também tô com muito frio. Ok. Vamos aqui. Tá, mas tem que sair dessa jangada. Ele tá voltando. Ai, meu Deus. Vamos esperar, vamos esperar. Calma. Calma. Meu Deus, ele tá nadando de um jeito estranho. Meu Deus, acho que ele tá bravo. Sai pra lá, homem. Sai pra lá, sai. Sai pra lá. Não provoca. Não, pra ver se ele fica com medo. Vai que ele quer ser nosso amigo. Tá, e um tubarão quer ser nosso amigo, né? Realmente. Muito inteligente, amor. Vamos pra cá, então. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora. Vamos sair daqui. Meu Deus, esse troço nunca acaba. Essa chuva. Senhor. Que azar, hein? Pagamos cariço naquele cruzeiro. Explodiu o cenário. Nossa, nem pra... Nem pra aproveitar as férias. Férias? É, mas aproveita nessa ilha a fim de mundo aqui. Mas o problema é que não... Para de chover. Tá. Sim. Eu tô começando a ficar com fome. Eu tenho que guardar essas comidas. Eu tô com um pouco de fome também, mas eu não quero comer agora. Terra firme é tão boa. A gente não sabe se tem comida aqui. Olha, eu nunca mais pego cruzeiro. Ah, tem? Eu tô vendo que tem. Tem umas galinhas aqui. Mas acho que ela não consegue matar ainda, não, né? Não. Não sei. Acho que não. Não precisa... Não pega... Tenta pegar essas madeiras aqui. E não dá pra pegar, não dá pra pegar, não. Não? Não. Como é que a gente faz? Eu vou, eu não sei. Não dá pra pegar essa madeira. A gente tinha que achar. Não dá pra pegar nada. Meu Deus, a gente tem que ficar. Eu ficarei você, irmã. Tô aqui. Aqui é atrás de ti. Aqui é atrás. Vem cá, vamos ficar aqui. Vamos esperar essa chuva passar. Tá bom. Vamos não passar nunca. Ai, ai. Dormi. Agora estou... Bala. Já liguei a câmera. Não estou mais cansado. Estou de boa. Só... Meu Deus, o que o meu amor está fazendo? O que o meu bebê está fazendo? Correndo igual louca lá na beira da praia. Ela pirou, eu acho. Ô, mãe. O que você está fazendo? Você pirou na cabeça? O que você está fazendo? Não, eu estou... É que eu peguei e achei madeira. Quer dizer, eu achei não. É que eu achei machado. Daí eu peguei madeira. Sim. Eu consegui pegar um pouco. Você pegou mais alguma coisa? Sabe... Daí eu peguei mais água. Mais um frasco de água que eu achei. Você lavou? Lavei. Você tem frasco pra você? Tenho. Tá bom, então. Deixa eu pegar um pouco de água. Sabe que é essa água ali? Não sei. Eu tomei. Não vi diferença. Não. Tá bom, então. Ô, mas tem que pensar que esse lugar é bonito, né? Né? Parece tipo um paraíso. Não tem barulho. Não tem nada. Tem tubarão que... Literalmente. Então. Nada entre aspas. Ok. Você tem... Eu precisava de madeira. Eu vou fazer machado. É. Eu acho que eu lembro como é que o meu tio ensinou a fazer machado. Enfim. Eu acho que eu vou pegar mais madeira enquanto isso. Pode pegar mais madeira. Vou ver se o que eu consigo fazer aqui. Ó. Eu fiz uma mesa de trabalho pra nós. Boa. É. Meu tio me ensinou várias coisas. Vai vendo. Tio... Tiozão é eficiente. Tiozão é eficiente. Eu fiz também um pedaço de madeira pra nós poder matar algum bicho que aparecesse. Se aparecer algum bicho. Isso. Boa. Eu vou fazer também um outro troço aqui que vai ajudar nós pegar pedra. Só que isso aqui vai dar trabalho pra nós pegar pedra. Não vai ficar quebrando, quebrando até vindo. Ah. Pegando é o que importa. Vou fazer todos os ferramentos abaixo que o meu tio falou que é bom fazer. Isso. Que é bom fazer. Fazer um dobro. Né. Um dobro? Sim. Pra mim? Ué. Eu vou fazer uma espadinha pra você. Tá bom. Obrigada. Uma espadinha já funciona. Aí. Bora aqui. Tá tranquilo. Tranquilo. Eu tô pegando madeira. A gente precisa fazer um abrigo? Isso. Precisa fazer um abriguinho. Uma casinha básica. Vou pegar um abrigo. Eu vou te ajudar a pegar. Vou pegar essas árvores mais feias. É certo. Pegando. Essas árvores são meio estranhas. Elas flutuam. Como assim elas flutuam? Sim. Vai quebrando elas. Tu vai ver elas. Eu vou ficar flutuando. Ué. Olha. Ah. É física, né? Claro. Física ensina isso. Ah. Mas acontece. Às vezes. Sei lá. Ainda é doida. Vai saber. Sei lá. É verdade. Não tem problema, não. Vou ficar pegando aqui. Eu tô. 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 Coisando muito rápido. Tô ficando. Eu tô ficando com muita fome, já. Eu tô ficando com um cansado. Sabe? É que nós não estamos comendo direito. Nós damos de carne. Verdade. Eu fiz umas galinhas. Pera. Tem umas galinhas. Bom, eu vou lhe matar essas galinhas. Oi, amiga. Tudo bem? Você vem sempre aqui. Oi. Obrigada. Eu distraí. Você atacou. Ótimo plano. Amor, me dá a minha espada. Aí, eu tô. Faz aqui. Verdade. E... A espada é engraçada. Não, eu pirarei pau com um pouquinho afiado. Você quer que eu faça aquilo? Não tem nada. Não tem ferro. Tem que achar. Eu quero fazer a casinha. Eu vou fazer a casinha aonde? Vamos fazer aqui no meio. Aqui no meio? Sim, tem as árvores. Ajuda a proteger um pouco de chuva. Eu vou fazer por enquanto. Depois a gente tem que dar uma olhada pra cá. Se não a gente tem outra casa. Ou um outro barco. Ou pessoa. Alguém que possa ajudar. Se duvidar, tem até uma ilha aqui por perto. Ainda bem. A gente tem que fazer isso. Vou usar uma de mais troncão desse. Eu tenho um monte. A casa vai ficar bonita. Uma casinha simples. Não sei se é uma casinha tão. Uma casinha simples. Eu quero uma mansão. Não, não. Calma. Tá fácil. A gente tava no cruzeiro. Como que eu vou fazer uma mansão? E a gente vai pra aqui. Ué, não vai ficar aqui por enquanto. Até não consegui sair daqui. É simples. É verdade. Não. O que você tá fazendo? Mas eu tô seguindo aqui. Não, aqui. Deixa o carrinho. Deixa que eu quebro. Eu não tô cansada. Também não. Tá sim. Pega mais madeira. Tu tá mó lerdão. Pega mais madeira. Que é melhor. Pega mais que eu que não vai precisar. Deixa eu já... Ah, eu pego madeira. Não tô. Tem que... Tem que... Tem que trancar, ué. Tô fazendo o chão aqui já pra nós. Pega lá. Essa casinha vai ficar bem... Bem básica. Não pode fazer nada também que apareça. Vai que tem alguns canibals aqui. Vai saber também, né? Pô, não pensei nisso. Então, eu não sei se tu percebeu, amor. Mas é uma ilha pequena. Só tem a gente aqui. Não, mas tem mais ilhas ao redor. Eu garanto. É. Não deve ir meio bem. Mas tu acha que um canibal vai querer se meter no meio de uma ilha com tubarão ali fora? Não é, filho. A parte deles comeu tubarão. Mas eles são canibais. Eles come gente. Mas come tudo que é carne. Não come? Meu Deus, eu tô ficando com fome. Eu vou ter que comer pãozinho. Comer pãozinho. Verrou. Eu tenho que plantar árvore, ficar esperto pra ver se não cai maçã. Sim. Se cair maçã, eu tenho que pegar. Nossa, eu tô cansada e com sede. Toma água. Tomei, tomei já. Toma água pra passar essa sede. Eu ainda tô tranquilo. Tô vendo se cai alguma maçã das árvores. Acho que assim não vai cair não, hein? Caiu semente. Dá pra gente fazer uma plantação? Sim. Você faz a plantação? Vamos deixar guardado. Vamos fazer um baúzinho. Deixar guardado. Mas... Amor... Hum? Eu vou te ensinar a fazer enxada, porque eu não sei fazer. Eu já fiz uma. Enxada é mais fácil que tem. Ah, tá? Mentira, pá, é mais fácil. Até eu sei. Então, eu quebrei a minha espada pegando semente. Mas você tava... Mas você tá meio bista. Hum... E você usou a espada sua? Não sei. Eu tô começando a ficar com... 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 Com cansada. Toma água. Eu tô com fome também, mas eu vou economizar. Ah, vai economizar? É, é melhor economizar. Eu acho que aguenta ficar uns dois e assim comer. Então, acho que não. É, que nós tá trabalhando bastante. Não, mas acho que dá sim pra nós ficar assim. E eu tenho que voltar naquele rio, sabe? Porque eu não vi tudo aqui tem naquele bar. Tinha que pegar algumas coisas daquele barquinho que nós veio também. Pera, tem coisa aqui em cima, no... Nossa, isso daqui dá pra gente fazer pot de sopa. Meu Deus, como é que tu subiu aí? Sabia que tu era uma gaca não. Não, tem umas trepadeiras aqui, daí eu subi por elas. Não, mas eu tenho medo. Eu não. Vai que cara. Eu subi muito em árvore quando eu era criança. Ah, eu também, mas hoje em dia eu tô velho. Não aguento mais fazer isso só, não. Ninguém tem culpa se você tá velho. Ah, mas... Não, não é que eu sou idoso, é que eu... É, eu ficava feio no computador, entendeu? Idoso. Não, eu sou idoso, mas eu fico a sua vida. Velho. Eu tô parando que eu só ficar na frente. Ah, eu fui aí. Aí, ó. Aí, se machuca... A culpa é minha de se machucar. Não briga comigo. Não tô brigando. Não, imagina. Aí, se machuca... Minha culpa é minha de se machucar. Eu só tô se preocupando. Caso você caia, se machuca. Não, isso tá no meio demais. Isso, você quebra um osso. Eu não vou quebrar um osso. Se eu quebrar um osso, eu taco pro tubarão brincar. Ué, às vezes tem umas ideias que me dá medo. Por quê? Taco pro tubarão brincar. Qual o problema disso? Você é doido? Ó, caiu uma maçã aqui. Ih. Você é doido e é isso, não? Não, você não? Você vai arrancar seu osso se tiver uma morragia. Não, não. Cadê a bancada de trabalho? Eu preciso fazer uns potes que minha avó indígena me ensinou. Tá lá. Sua avó o quê? Minha avó indígena. Eu não sabia disso, amor. Não, não é tudo isso. Bora, eu te falei que eu tinha uma avó indígena. Ela me ensinou a fazer uma sopa louca, feita com esse coisinha que eu peguei das árvores. Eu não lembro. É meio difícil de lembrar. Mas é, eu te falei, amor. Ah, se não falou tudo bem, eu não. Mas, sua avó, eu lembro de sua avó. Eu não conheci ela. Conheceu sim? Não lembro. Amor, tu não lembra da vovó. Sua avó é caduca? Exatamente, essa mesma. Exato. Eu não lembro da avó é caduca. Ela não lembra da avó é caduca, não é? Ela tá presa numa iliquinha. Então, a receita do que a vovó ensinou tá errada. Ah, mas... Não tá dando certo. Aí, aí, ou você não aprendeu direito, ou ela tava tão doida, tão doida a cabeça de atacar com ela morrendo mesmo, aí pirou de vez, falou que sabia fazer alguma coisa. Amor, cadê a enxada? Pra eu fazer a... Me dá. Eu quero fazer a plantação. Joguei, joguei aqui no chão, velho. Vou jogar aqui de novo. Tô, tá aí. Obrigada. E nada. A gente tem que pegar pedra. Não dá pra ficar com esses itens pobres de... Não, mãe, calma. Uma coisa de cada vez, né? Deixa eu terminar essa casinha pra nós ter uma toquinha, pelo menos. Ah. Mais dois aqui. Já tô cansada de novo. Deixa eu pegar um pouco d'água. Cansada? Sim. Eu tô terminando de... Nossa, eu tô quase morrendo com a mulher. Eu tô... Muito afim, tá me? Você tá trabalhando com o doido? Comer uma maçã aqui. Sim, nunca vi a gente trabalhar tanto. Mas o que acontece é? Eu tenho um frango, né? A gente vai caçar mais galinhas. Na verdade, a gente tem que dar um jeito de procriar essas galinhas. Se ficar matando elas, aí ferrou. Pera. Ela vai ter caçado galinhas. Ela tem os ovos. E se a gente chocar os ovinhos dela pra nascer pintinho, reproduzir galinhas pra gente poder matar as galinhas e comer elas? Não é uma má ideia. Não é uma má ideia, nem. Dá pra pensar nisso. Eu preciso de um lugar perto d'água pra fazer a plantação. Não é lugar... Muita água, eu tô falando desse lugar. Ah, eu tive uma ideia. Deixa eu pegar a terra aqui. Não quero falar isso pra você, mas eu acho que água... Tem uma... Não, é que não tinha terra perto d'água, mas daí eu vou botar a terra lá perto. Ah, tá, entendi. Já tá ficando a noite de novo. Daqui a pouco a gente dorme. Não, você tá fazendo... Será que tem bicho nesse lugar? Oh, não sei. Duvido nada. A aranha... E se aparecer uma barata, eu vou surtar. Uma aranha, então? Meu Deus do céu. Não pode aparecer. Mas se aparecer... Eu vou enlouquecer. Por quê? Vai ter que matar. Mas não, eu mato. Não tem problema não. Porque eu tenho noz. Ah, então. Tem noz? Sabia não. Agora tu tá sabendo, mato. Agora tu tá sabendo. Eu tinha que fazer um jeito de fazer fogo. Eu não sei fazer fogo. Ah, eu precisava pegar um flint, uma pedra e um pedaço de ferro. Que daí bate, bate, bate e... E não é que é fogo. Eu quebrei a terra sem querer e veio um flint. Um flint não. Ah, veio um flint. O nome disso é flint. Não sei, é que já... Depois eu venho trajei nessa casa aqui. Oh, pega aí. Cadê? Fih? Ai, eu venho aí. De nada. Eu vou fazer a nossa plantação, porque eu já tô ficando com fome e eu tô comendo a minha última maçã. Eu tenho... Eu tenho uma maçã aqui, só. Uma maçãzinha pra acabar. Ele vai acabar tudo. Então. Eu comi a minha última maçãzinha. Aí forrou. Eu tinha que erguer mais um de altura, então acho que não vai ficar muito estranho. Fazer mais um de altura aqui. Tô tentando fazer a nossa casinha mais baixa possível. Um contorço mais bonito do mundo, também. Acho que... Eu preciso de mais semente. Eu acho que não cai. Mais semente? Sim, eu tô plantando também umas mudas de árvore. É, que mesmo. Que eu peguei. A gente vai pegar todas as aracadas, todas as aracadas. Sim. A gente tá ferrado se isso acontecer. Sim. Eu tenho que... Vem cá, vem cá, tá, 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 tá. Olha, eu tô fazendo a cobertura pra nós não morrer de... De frio. Agora se ficar chuva, nós não tem perigo pra resfriar. Boa. Eu tô terminando aqui, eu tô vendo nossa jangadinha lá. Nós tínhamos que explorar daqui mais pra frente esse troço aqui, mano. Pra ver se nós achamos... A gente explora. Pra ver se nós achamos algumas coisas útil. A gente explora. Mas precisa dar um jeito de sair daqui, nós tínhamos que fazer um barco. Uma jangada, né? Seu tio não te ensinou a fazer um barco? O tiozão lá do pavel pra comer? Mas o problema é... Que aquele barco, aquela jangadinha que tá lá na frente, que ela já deu o pau na gaita. Tá, mas e o tiozão da... Reto ou Torta? Não te ensinou? Não, ele me ensinou, mas o problema é que... Né? E se falhar. Não vai precisar de muito coisa. Não vai precisar de pó. Não vai precisar de muita madeira. E tentar a sorte. E esperar que nenhum tubarão venha pegar nós. Então... Já que é o jeito, a gente vai. Eu vou de boa. Vai que também nós achamos algum barco meio que quase construído. Pode aparecer. Ó, muito difícil, amor. Ah, não sei. Vai saber. Na verdade, eu não sei onde nós tá. Esse lugar aqui é bom comprar. Amor, eu tô ficando com frio. Vem pra dentro aqui. Eu tô com frio. Vem pra dentro. Tô tentando, só que eu não consigo correr. Eu tô cansada e com fome. Tenta vir. Eu tenho... Eu não tenho nada. Tô pegando umas pedras aqui pra ver o que nós conseguimos fazer. Ai, meu Deus. Tem uns bichinhos. Sai. Meu Deus. Que bichinho? Eu não. Tô assim, parece um rato. Feito, cara. Meu Deus. Vou pegar aqui. Eu vou pegar... Sustente pra nós fazer... Você tem madeira? Não, né? Não. Eu tenho. Pra nós fazer alguns carvão. Com carvão, nós faz tocha, assim nós se esquenta. Isso. Boa ideia, mano. Eu não tenho medo de perigo de morrer. Mas você sabe onde é que tem carvão? Não, mas eu faço com madeira. Só você torrar madeira, ele vira carvão. Eu preciso de água. Você não tem água? Eu vou pegar. Uma corindinha lá antes que... Sei lá. Eu não consigo correr. Ai, tá. Ferrou tudo. Ai, eu vou fazer fogo aqui. Ai, meu. Ferrou. Eu tenho um carvãozinho. Um carvão... Tomara. Tomara que essa... Ai, não dá pra ver isso aqui. Que essa plantação cresça rápido. Mas eu tô fazendo uma carne aqui. Deixa eu pegar a plantação? Sim. Eu fiz uma plantação. Você fez do quê? De trigo? Sim, de trigo. Daí a gente pega pão. Deixa eu ver o que eu consigo fazer com isso aqui. Amor, a gente precisa dormir. Eu não aguento mais de cansaço. E de fome. Se eu não dormir, eu vou morrer de fome. Calma, não dá. Tem que trabalhar mais um pouco ainda. Tá com quanto tempo? Precisa tacar uma maçã. Pega essa maçã pra você. Obrigada. A maçã é a última. Tenta aproveitar bem ela. Tá. Tô aproveitar bem ela. Vou tentar fazer mais comida ainda. Mais comida? Sim. Vou aumentar a plantação. Achando. Quando ela aumenta, acho que não vai ser. Tô pegando mais madeira aqui pra nós fazer tosse. Isso. E tem um franguinho em casa. Se queira, eu fiz um frango. O único frango. Quando ela vai ter que sair a tarde, caçar galinha. A gente caça. Caça as galinhas. Caça os ovos. Não vai precisar caçar. Eu tô fazendo carvão. Será que vai demorar tanto assim pra crescer a minha plantação? Ah, eu não sei. Mas amanhã acho que já vai estar um pouco maior. Mas amanhã a gente precisa tomar cuidado porque tem muito tubarão aqui. Mas qual morreu com tubarão hoje? Qual foi um pavio? Trem doido? Mas a gente tá conseguindo sobreviver. E amanhã eu acho que ainda vai ter que ir pescar. Tudo bem, a gente pesca? Qual jeito? Tem que fazer. E ver se tem... A gente acha alguém pra... Sei lá, se tem algum sobrevente, alguma coisa aqui. Sim, a gente procura. Sim, procura alguma pessoa. E ver um jeito de sair daqui. Porque eu não quero ficar aqui pra simp, não. Eu não quero. Eu muito menos. Então, eu... Enfim, eu vou comer esse seu negócio. Vou comer um pouquinho dessa carninha aqui. Tomar um pouquinho de água. Tudo bem. Eu vou ficar aqui no peixinho deitado. Também vou. Então, vamos dormir aqui. Então, até amanhã, amor. Até amanhã. Espero que amanhã nós consigamos alguma coisa melhor que isso. Também espero.